Júli, faço dieta, Júli, bebo água, faço exercício, faço tudo que mandam e mesmo assim eu não emagreço. Alguém se identifica? Vem comigo e assiste esse vídeo até o final. Sempre que as pessoas me encontram, normalmente elas já tentaram fazer de tudo para emagrecer e nada deu certo. E aí o que acontece? Sim, elas me descobrem. Isso acontece mesmo, gente. Grande parte das minhas alunas quando entram no meu programa elas falam pra mim Júli, já tentei de tudo para emagrecer e mesmo assim não consigo. E se eu consigo, eu emagreço por um tempo, mas engordo tudo de novo mais uma vez. E aí, com você, isso também acontece? Deixa eu te falar uma coisa muito importante agora. Se você ainda não me conhece, fico muito feliz que você esteja aqui agora. E tenho certeza que a nossa amizade vai ser muito duradoura. Vamos ficar juntas por muitos anos? Sim! E além de profissional de educação física, minha especialidade é resultados pessoais. E por que é que eu tenho esse título de especialista em resultados pessoais? Porque grande parte das pessoas quando me encontram, elas me encontram porque elas querem emagrecer. E quando elas me encontram porque elas querem emagrecer e elas chegam mais perto de mim, elas transformam as suas vidas. E quer saber por que elas transformam as suas vidas? Porque a qualidade da sua vida está completamente relacionada à qualidade do quê? Das suas emoções. Sim, eu nunca vou tratar o emagrecimento com dieta e exercício apenas. Nunca! Jamais! Tanto que no programa Meta Clara, o final dele é que vem a parte de alimentação. Porque você já trabalhou todas as áreas da sua vida e aí sim você estará pronta para uma dieta. Júlia, você está me falando que então eu não consigo seguir uma dieta risca por causa das minhas emoções? Yes! Isso, meu bem! Com certeza! Se você tem alguma área da sua vida que está com algum probleminha, você está com uma energia sendo drenada em alguma área, você não vai conseguir emagrecer. Isso serve para relacionamentos amorosos, isso serve para relacionamentos com a família, com a mãe, com o pai, com a irmã, relações no trabalho. Se você não está muito feliz no seu trabalho, ou se você não está muito feliz aí com os seus vizinhos, não sei qual é o seu problema. Mas se a sua energia está sendo drenada em alguma área da sua vida, pode ter certeza que o seu resultado no processo de emagrecimento, ele não vem. E não vem mesmo! Pode fazer o que for! Vou te falar! Então, se você se identificou nesse vídeo, tem dificuldades no processo de emagrecimento e pensou, uau, será que esse probleminha lá, talvez que você teve um insight aí, ficou pensando, será que esse probleminha tem a ver com o seu processo de emagrecimento? Quer dizer, com o meu processo de emagrecimento? Não sei, estamos nos avaliando aqui. Mas a ideia é que você realmente pense. Tem alguma área da sua vida que não vai bem? Seja lá, amorosa, finanças, não sei. Escreve pra mim aqui embaixo e me conta como é o seu processo de emagrecimento, se é fácil, se é difícil, se você emagrece, engorda, fica naquele efeito sanfona. Conta pra mim que aí eu vou poder ajudar você com muito mais assertividade. Então, se inscreve nesse canal agora, chama todo mundo, compartilha, chama a galera pra vir pra esse movimento aqui junto com a Júlia, porque com certeza vou poder ajudar muito mais pessoas. Beijo grande, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.